O projeto para uma estratégia de literacia informacional na Universidade Nova de Lisboa teve lugar no dia 16 de junho. Estiveram presentes a professora Sheila Corral, da Universidade de Sheffield, e os senhores presidentes dos Conselhos Científicos e Pedagógicos das Unidades Orgânicas da Universidade Nova de Lisboa. Informational Literacy é, arguably, o mais importante que estudantes precisam de desenvolvimento enquanto estudarem na Universidade. É muito importante para ajudar elas a fazer bem no seu trabalho. Mas o que muitas pessoas não percebem é que isso é um importante, transferável, que é essencial para o seu futuro carreiro.